Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, mais uma produção com as minhas sobras, hoje eu separei mais aqui um tanto de sobras, eu tenho bastante sobra em degradê de marrom, que é o que eu uso bastante aqui, vocês sempre estão vendo aqui tapetes com sobrinhas de marrom, né? Que eu sempre tô utilizando bastante e hoje eu vou fazer mais uma produção aqui, nessas cores maravilhosas, aqui gente eu tenho esse verdinho maravilhoso que é uma sobrinha, esse verde aqui gente não vai dar, porque tem muito pouquinho, né? Mas eu tenho mais dele, eu vou usar ele pra passar em volta da flor, que eu vou fazer essa flor nesse fio vermelho aqui com brilho maravilhoso, e esse vermelho aqui tem bastante, então não vou finalizar com ele, né? E aqui gente, os outros tons que eu tenho é bege, caramelo e marrom café. Eu até aqui peguei minha balança gente, porque eu vou tá pesando aqui, pra gente ver quantas gramas que eu tenho aqui em cada cor, olha só, no bege gente, eu tenho, deixa eu ver aqui que tá embolando aqui, o bege eu tenho 91 gramas, vamos ver aqui, o caramelo, deixa eu equilibrar aqui, o caramelo eu tenho 140 gramas, e aqui agora o marrom café, vamos ver aqui, deu 163 gramas, então vai dar certo aqui pro que eu quero fazer, essa quantidade aqui já dá pra fazer um par, eu estou trabalhando aqui gente, com pares de tapete na medida de 60 por 45, e aí eu vendo num preço especial, tá bom? Mas hoje vou estar trabalhando aqui com cores que toda crocheteira tem em sua casa, então assim fica mais fácil, né gente? Bom pessoal, então eu vou crochetar aqui e já eu volto aqui com vocês. Bom gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês, já fiz aqui as minhas flores, e depois de ter feito aqui as minhas flores, eu vi gente, que parece que o meu material não vai dar pra fazer aqui o tapete, eu vou até pegar a minha balança, vou colocar aqui todas as minhas sobras, vou aqui mostrar pra vocês, isso, porque em média gente, eu tenho que ter quase 500 gramas aqui, né, de barbante e flores, pra mim ter certeza que eu vou conseguir finalizar aqui o meu par, e aí quando eu pesei, eu vi que não tinha mais ou menos essa quantidade, ó, 392 gramas, e eu vi que não daria pra mim fazer um par, então gente, eu vou dar um jeitinho aqui, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, eu vou até pegar aqui as minhas flores, vou pesar tudo junto aqui pra mostrar pra vocês, olha só, coloquei todas aqui, e deu 442 gramas, então no máximo, gente, meus tapetinhos vai ter que pesar 220 gramas cada um, né, e eu vi que não ia dar, então eu vou acrescentar essa sobra aqui de cru que eu encontrei, vou tá utilizando bem pouquinho, só pra passar algumas carreiras, e agora deu 486 gramas, e eu acredito que agora vai dar certo pra finalizar aqui o tapete, e pelo que eu tô vendo, gente, eu vou gastar quase todas as minhas sobras aqui, hein, eu acho que eu vou conseguir eliminar bastante coisa, então eu vou voltar a crochetar, e já eu volto aqui com vocês. mais um parzinho de tapete finalizado, e eu vi mostrar aqui pra vocês o resultado final dessa maravilha, e olha só, gente, que lindo que ficou, aquela modificação de colocar o cru aqui no meio, deu super certo, e ficou lindíssimo, eu amei o resultado aqui, desse par de tapete, ficou muito lindo, e ele ficou bem assentadinho também, gente, como vocês estão vendo, eu tô sempre fazendo desse modelo, e um tá ficando mais lindo do que o outro, e aqui eu utilizei aquelas sobrinhas, e como eu vi que não ia dar, eu acrescentei ali um pouquinho de cru, que também eu achei que ficou mais bonito aqui visualmente, o meu par de tapete, e aqui, gente, de sobrinhas não tive nada, desse daqui, gente, ainda faltou um pouquinho, eu peguei um outro cone e coloquei pra terminar a carreira, foi na última carreira que acabou aqui dos dois, né, porque eu divido a linha no meio, pra dar certinho pros dois, e aí bateu as cores, era a mesma cor que eu tinha ali, então, desse daqui finalizou tudinho. Agora, desse bege aqui, gente, sobrou mais ou menos uns 15 centímetros de fio, que também não dá pra fazer nada, e aqui, gente, desse marrom, eu tive que apertar bem aqui o ponto, pra poder dar certo, porque, gente, tava faltando material pra fazer um lequezinho desse daqui. Aí, eu desmanchei a volta inteira, apertei um pouquinho mais o ponto, e aí, deu pra finalizar aqui o parzinho inteiro, gente, olha só, aquelas sobras que eu vim mostrando pra vocês no início do vídeo, eu utilizei tudo, inclusive o cru que eu mostrei, gente, deu só pra fazer aqui duas carreiras, né, eu dividi o peso da bolinha, e aí, deu pra fazer as duas carreiras, duas carreiras, bem certinho também, eu acho que se eu tivesse calculado, não teria dado tão certo como deu aqui, gente, consegui finalizar com todas as minhas sobrinhas, e eu fiquei muito feliz, olha só que resultado maravilhoso. Gente, eu vendo esses tapetes aqui, a 18 reais a unidade no atacado, tem muitas meninas que estão comprando aqui no atacado de mim, pra poder revender aí em sua cidade, né, porque eu vendo num preço bem especial, né, bem barato mesmo, e eu estou ganhando, tá, gente? Tem muitas pessoas que acham que eu não ganho nada, que eu trabalho de graça, mas não, tá, gente? Eu consigo ganhar aí um valorzinho, tá? Não é muito alto, mas como eu pago mais barato no meu barbante, então aí dá certo de eu vender nesse valor, e eu não estou perdendo. O meu foco aqui é produção, quanto mais eu produzo, mais eu ganho, tá? Então aí, como as clientes vêm comprar 20 tapetes, pra mim compensa muito mais fazer 20 tapetes a 18 reais do que fazer um par a 30 reais, né? Eu vou estar ganhando mais por unidade, só que aí vou ter poucas vendas. E assim, gente, as próprias crocheteiras têm comprado de mim, e eu vi que algumas meninas aqui do YouTube, e até quem não tem canal no YouTube está fazendo aí, tá utilizando as sobrinhas, tá fazendo bastante desse tapete aqui, gente, e tá vendendo. Vocês não precisam fazer nesse mesmo modelo, ou vender até mesmo nesse mesmo valor que eu estou vendendo, vocês podem colocar o valor de vocês. O importante é utilizar cada pedacinho de fio, cada sobrinha, porque nós pagamos caro por esses materiais, né? E o resultado, gente, sempre vai ficar lindo, vocês sempre vão surpreender aí com o resultado. Mesmo que você não saiba muito bem como combinar, se você é iniciante no crochê, você vai conseguir sim fazer. Aqui no meu canal, gente, eu tenho uma playlist só de tapetes de 18 a 20 reais. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado, vocês vão ver vários tipos aí de tapetinhos, de combinação de cor, e todos eles com sobrinhas. Tem algumas meninas que até estão comprando barbante pra produzir desse mesmo tapete aqui, e vender por um preço mais em conta em sua cidade. E aí, mesmo assim, elas estão faturando aí dinheiro. O importante, gente, é tá vendendo. E através desses tapetinhos aqui de 18 reais, gente, eu atraio as minhas clientes a comprarem outras coisas, como jogos de banheiro, jogos de cozinha, e aí, de quebra, elas já compram esses tapetinhos aqui. Só que pras minhas clientes, gente, que estão comprando comigo sem ser no atacado, eu vendo aí em torno de 20 reais cada tapete desse daqui, quando elas estão comprando alguma coisa comigo, né? Por exemplo, se elas compraram um jogo de cozinha, e aí quer levar esse tapetinho da promoção, eu faço pra elas a 20 reais. Agora, se a cliente só quer apenas comprar um tapetinho desse daqui, ou até mesmo um par, é 25 reais a unidade que eu vendo pra elas. E aí, gente, esse tapetinho aqui na minha cidade, a 25 reais, tem chamado aí a atenção das meninas, né? Que querem um tapetinho mais simples, até mesmo pra dar de presente, né? Então, daí já compra um par por 50 reais, que é o que eu vendo aqui na minha cidade, que é o valor que realmente corre aqui por onde eu vendo, né? E aí, pra quem compra aí no atacado, eu já vendo a 18 reais, e aí eu produzo 20 peças. Gente, eu fico muito feliz quando eu pego, assim, esses atacados pra produzir 20 peças, porque me anima bastante. Então, eu tenho ali várias sobrinhas pra poder combinar e produzir aqui esses tapetes maravilhosos. Porque se tem uma coisa, gente, que a gente tem muito, nós que somos crocheteira, é sobra. Sempre tem, né, gente? Toda crocheteira sempre tem aquela sobrinha ali, não sabe o que fazer, às vezes é muito pouco, né? E com esse pouco, a gente consegue produzir ali e fazer o nosso muito, né? Como vocês viram, gente, eu gravei também um vídeo aqui no meu canal mostrando uma mesa farta, cheinha de sobrinhas. Eu vou deixar até a foto aí pra vocês. Esse vídeo, gente, tá muito especial que eu mostrei pra vocês as minhas sobrinhas e eu ainda não consegui colocar tudo na mesa. Eu tenho bastante sobras e eu tinha também alguns trabalhos que estavam iniciados, né, sem terminar. Então, alguns eu acabei desmanchando também e aí me gerou mais sobrinhas, né? Então, eu tenho bastante coisas e esses tapetinhos aqui me ajudam a estar eliminando aquelas sobrinhas ali que ficam ali ocupando espaço. Sendo assim, eu consigo comprar materiais novos e estar ali desocupando o espaço. E assim, dessa maneira, eu consigo utilizar ali as sobras que estão paradas, os cones fechados e aí eu consigo comprar novos materiais pra estar colocando ali no meu estoque. Então, gente, esse daqui foi o parzinho de hoje. Agora, eu vou estar dobrando aqui pra estar pesando e mostrando pra vocês o quanto que ele é econômico esse par. Dobrei aqui os meus tapetinhos. Agora, eu vou estar colocando aqui em cima da minha balança pra gente ver. E olha só, gente, 234 gramas. Muito econômico. Aqui em casa, gente, já tá até escurecendo aqui, mas eu vim gravar pra vocês pra mostrar aqui essa maravilha. 239 gramas. Agora, eu vou tentar colocar os dois aqui, gente. Vamos ver se vai dar certo aí. 473 gramas, gente. Um par de tapete desse daqui, ó. Olha só que lindinho que ele fica. E jogou, gente, ele já vai, ó, assentando automaticamente, né? Ele não fica nem um pouco godê. Eu gosto bastante de fazer esse modelo porque ele se assenta bem e um pouquinho de sobrinha que tem já dá pra fazer ele. Olha só que lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Eu fiquei muito feliz que eu consegui eliminar todas as sobras aqui que eu mostrei pra vocês que eu tinha pra poder fazer aqui esse tapetinho. E agora, gente, tenho que pensar ali em mais combinações porque eu tenho mais sobrinhas pra estar produzindo mais tapetinhos como esse. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse par maravilhoso aqui. Se você gostou, deixa aí seu comentário pra eu saber o que você achou desse par maravilhoso aqui. E eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma